Roraima já recebeu milhares de imigrantes da Venezuela desde 2016. De acordo com a Polícia Federal, não há informações consolidadas de quantos refugiados venezuelanos estão atualmente em território brasileiro. Já são mais de 21.200 solicitações de refúgio ao Ministério da Justiça. Na última sexta-feira, o presidente Michel Temer enviou ao Congresso uma medida provisória que define ações de assistência emergencial para o acolhimento desses imigrantes e também para a proteção dos brasileiros. O texto determina medidas assistenciais de emergência para questões como a garantia dos direitos humanos, atenção à saúde, formação profissional e segurança pública. Também deve ser garantido o apoio a venezuelanos que quiserem viver em outros estados do Brasil. O líder do governo no Senado explica que a MP é resultado da visita que o governo federal fez a Roraima no início deste mês. O Estado e a Prefeitura, por mais que procurem atender na sua rede de saúde, na sua rede de educação, não faz frente a uma demanda como essa. E lá, numa reunião no Palácio do Governo, com todas as forças políticas, independente de lado partidário. O presidente Michel Temer anunciou que faria algumas medidas. Os outros senadores que representam Roraima criticam o governo há pelo menos dois anos. Desde 2016, eu venho cobrando uma providência do governo federal com relação a essa imigração dos venezuelanos. E eu tenho muita preocupação com relação aos procedimentos. Até porque começou o período, está chovendo, as pessoas estão na chuva, abandonadas, corre risco de doenças. Então, quem está pagando preço alto é o Estado de Roraima. Foram colocadas algumas sugestões de que o governo federal pudesse apoiar imediatamente. E, lamentavelmente, até agora, todas essas sugestões, inclusive apresentadas pelo governo do Estado, pelas forças de segurança públicas, pela saúde do Estado e pela educação, pelo sistema educacional do Estado, lamentavelmente, até o momento, nenhuma ação concreta e efetiva foi realizada pelo governo federal. Michel Temer também criou o Comitê Federal de Assistência Emergencial à Roraima, que será presidido pela Casa Civil com representantes de dez ministérios e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.